Vem, profeta, dá um bravo. Glória a Deus. Meus irmãos, Pai do Senhor. Pai do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Deixa eu deixar a palavra pra você aqui essa noite. Vamos retornar com esta casa. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Apocalipse 3, versículo de número 1, diz assim, Ao anjo da igreja que está em Sardes escreve, Isto diz o que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto. Se vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Eu sei as tuas obras, e tem nome de vives, mas estás morto. Se vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Irmã. A Bíblia vai dizer pra nós, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer pra nós aqui, irmãos, que João foi lançado na ilha de Pátimos, pra que João fosse morto pelas feras que habitavam no lugar. Mas acontece que Deus, Ele vai usar algumas visões pra se manifestar a João. E a Bíblia vai dizer pra nós que, uma das vezes que Deus vai aparecer pra João, João vai escrever o Apocalipse dizendo que o seu cabelo era branco como a neve. Os seus olhos eram como chamas de fogo, os seus pés como latão reluzente. E João vai dizer que quando ele falava, a sua voz parecia como um som de muitas águas. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Deus, um certo dia, uma certa ocasião vai se manifestar pra João e fala, João, pega aí, rapaz, uma caneta, pega aí um papel e começa a escrever algumas cartas às sete igrejas da Ásia Menor. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que em uma dessas cartas que João vai escrever, João vai se direcionar aos irmãos de Filadélfia. João se direciona aos irmãos de Éfeso. João se direciona aos irmãos de Laodiceia. João vai escrever aos irmãos de Sardes, de Tiatira, de Esmirna. Mas a Bíblia vai dizer, irmãos, que quando João vai começar a escrever a carta aos irmãos que já estavam em Sardes, a Bíblia vai dizer que Deus vai se manifestar pra João e as credenciais daquele que se manifestou dizia que ele tinha os sete Espíritos de Deus e ele tinha as sete estrelas. E a Bíblia vai dizer aqui, Evangelista Gabriel, que Deus vai aparecer pra João e vai continuar a dar as ordens pra João. Jesus se apresentou pra igreja. A igreja agora já sabe o Jesus que ela está servindo. A igreja conhece o Jesus que ela adora. E eu quero dizer pra você que você não veio pra cá pra essa madrugada embora. Eu só vim pra cá porque eu conheço o Jesus que eu adoro. Eu só vim pra cá porque eu conheço o Jesus que eu adoro. Eu só vim pra cá porque eu conheço e eu sei que ele pode fazer. Então levanta a mão nessa noite porque Deus tem algo pra fazer pela tua casa. Deus tem algo pra fazer pela tua família. Deus tem algo pra fazer pela tua igreja. deixa eu parar por aqui. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que depois de se apresentar aos irmãos de Sardes, Jesus vai direcionar a carta e a carta dizia, olha rapaz, eu conheço a obra de vocês. Eu conheço as tuas obras e vocês têm nome de que vives e já estão mortos há muito tempo. Você conhece alguém assim? até vem pra igreja, mas tá morto. Até não consegue vir pra essa regia aqui porque a gente consegue diferenciar. Quem tá vivo e quem tá morto pode donar o coração, não é verdade? Porque quem tá vivo agora, quem tá morto, vem pra reparar. vem pra me chamar. E quem tá vivo agora, não é verdade? 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 Eu conheço a obra de vocês. Eu sei quem vocês são. Eu conheço vocês no particular. Porque não adianta aqui na vigília eu ser uma coisa e na minha casa eu ser outra. Não adianta aqui na vigília eu ser vaso. Lá em casa é só misericórdia. Não adianta aqui eu falar da palavra e em casa falar palavrão. Isso é papo de quem tá morto, rapaz. Glória, aqui na igreja, abriam a boca, abriam a mão dessa pateia e não embaraçando no pecado, não no pé, não na mentira. Meu Deus, eu não sou uma palavra e a palavra é essa. Eu conheço quem tá vivo, mas eu não sei quem tá morto. Glória, Osardes, além de conhecer, eu sei quem tá vivo e quem sei quem tá morto. Então já confirma quem tá pra morrer porque eu conheço algumas obras que não são perfeitas diante de Deus. Eu conheço gente que tá vivendo pela aparência, pelo nome, mas tá morto. Eu conheço alguém que tá vivendo pelo testemunho de alguém, pelo milagre de alguém, mas tá morto. Tá cantando, tá morto. Pegando, tá morto. Glorificando, tá morto. E Deus conhece. Já que a gente conhece, pelo amor de Deus, vem pra cá se reragar, vem pra cá pra se humilhar, vem pra cá pra se pressar, porque tô dando o dia a dia, vem pra cá e vamos 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 pra cá A Bíblia diz que quando Jesus está vindo, um homem baixinho, de pequena estatura, chamado Zaqueu, ele sobe de uma figueira brava e quer ver como Jesus é, como as pessoas buscam a Jesus, e quando ele sobe da figueira, Jesus está vindo com a comitiva, louvado seja o nome do Senhor, e a Bíblia diz, louvado seja a Deus, que Jesus olha para a figueira e diz, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua, na sua. Levanta a mão e adora para Deus aí. Vou te revelar um mistério glorioso, o mistério de Jesus, você vê que quando Zaqueu sobe, Jesus desce e diga a prevenção, desce. Jesus diz, desce, desce, mais forte, desce, desce, por quê? Porque para mim entrar na tua casa, tu tem que descer. Porque como Jesus está falando, para ele descer, que ele vai entrar na casa dele, não é a casa da família dele, não, é a vida dele. É a vida de Zaqueu, porque Zaqueu era ladrão, roubava, descava dinheiro. E a vida de Zaqueu, quem rouba, o ladrão, seja lá o que fosse que ele roubasse, ele tinha a minha obrigação de, se fosse pego, devolver e dobro. E Zaqueu, o evangelista de Gabriel, ele está em quadrado, Jesus, desce. Porque hoje, ou seja, agora, eu vou entrar na tua vida. E quando Zaqueu aceita, porque ele poderia dizer, eu não vou ter, mas se ele não desceu de pressa. Quando ele chega diante do Senhor, ele fala a seguinte coisa, Senhor, se eu tenho Deus doutado aqui, se eu tenho roubado, se eu tenho exato aqui, restituirei quatro vezes mais. Se tu não entendeu, vou ter que vender um negócio pra tudo agora, vai virar. Só ninguém diz aqui o que eu estava dizendo, me saudara Mônica. Se tu é pra entrar na minha vida, eu não quero mais ser ladrão, eu não quero pagar tudo que eu tenho agora. Se tu vai entrar na minha vida, eu quero mudar a minha história. Se tu vai entrar na minha vida, eu quero ter a minha vida transformada. É da minha luz, deixa eu te dizer uma coisa, não tem como Jesus entrar na tua vida. Se você não quiser deixar de uma serra mudada, se você não quiser deixar, se você é quem você está lá pro ar, Jesus, eu falo, se essa lá pro passar, eu vou te chamar de risa, 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 de Zaqueu, ela é imediata, ela é imediata, agora ela é imediata, Zaqueu, desce, sabe qual o problema de muitas pessoas que já subiram, é qualquer uma esqueceram de continuar descendo, só começa a cantar, começa a brigar, começa a profetizar, começa a dirigir o cu, começa a sentar com a mesa, começa a tomar a responsabilidade com Deus, Deus toma a casa, Deus toma o carro, Deus toma o casamento, Deus toma embora aqui, ele já não quer mais descer, mas ela não quer mais descer, deve voltar o nariz, tem pina a cabeça, mas como pode, tem que ao médico, ele vem estirar, agora ele chega ao seu palco, não quer que eu continue, não quer que eu continue, não vai agora embora, de novo a chave, um dia, 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 te grounder, um dia, 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 sumi o jean blacki, fê, um dia, 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 Wem packing? e Lindo, e Lindo, e Lindo? tchau, viva, quply ,wide, ch挽cza, viva r olika, um dia, foda-se, viva, com szczegumental, Quente, Gabriel, eu nasci assim, vou morrer assim não, tu não vai morrer desse jeito não. Tu pode ter nascido um todo ruim, tu podia estar todo ruim, tu podia estar estragado, mas hoje tu vai sair daqui, levantado, cheio da roda, no som do poder e atitude. O coração é o досquinho com essa gloriosa, eu tomo mistério de coisa normal, o que boreus põe dessa palavra aqui, não vou desesperar nessa manada, não vou te levar dessa mulher. Não vou descartar nessa mondada, que eu tomo perdão, eles cumprem um todo ruim, tu podia estar todo ruim, juro da roda, no som do poder e atitude. Tu pode ter nascido um todo ruim, tu pode ter nascido um todo ruim, tu pode ter nascido,Ordovão. L Avecadmanha W electrocuteu um todo ruim, tu vai ser ai, Leon. Então passa o que Об ERIN� para mim um todo ruim. A gente vai falar assim, sabe qual é o problema? Não, tá fraco, ajuda, fala, sabe qual é o problema? É porque é pouco glória, há muita vitória. Peraí, vou subir, tu tá subindo pra quê? Se eu vou mandar tu descer, tu tá entendendo o que é que ele tá falando? Tu quer ver que eu chato a vida? Aprenda a ser um mundo de terra, aprenda a ser grato de terra, aprenda a ter que lá e chora. Aprenda a ter que lá e chora, aprenda a ter que lá e chora. A vida vai dizer que é pra ninguém, eu disse? A vida vai dizer, inúmeros, que é pra ninguém aparecer diante dele de uma vazia. Aí a vida vai dizer, evangelista Gabriel, tu que é meu discípulo, que gosta de pira igual teu paixão. A vida vai dizer que Davi tá trazendo a arca de novo. E o boy tá vivo, aí a mulher arca tá vivo, sendo carregada pelo carro de moto. E quando a arca tá vivo, o boy te ofensa e os dá, sem ter nada, depois mete a mão na arca. Quando ele mete a mão na arca, ele morre o fulminado, levanta a mão da glória. E quando ele mete a mão na arca, ele morre o fulminado, levanta a mão na arca. E quando ele mete a mão na arca, ele morre o fulminado, levanta a mão na arca. E quando ele mete a mão na arca, ele vem e faz a segunda, a seguinte pergunta pra ele mesmo. E como virá a arca de Deus? Vira pro teu irmão e fala, tu quer a arca na tua vida? Tá claro, vira, 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 vira. Fala, tem receita? Tem burra? Para de fazer uma troca. O dos hinos vieram Para que o tempo Para que caiu labrão Para que o tempo No Uncleavan São umadio cérebro E para que seja im birlicoso E para que seja imliçosa Ó que o mapa Ative a ser aquele O tempo E para mas Vamos de só É pra te fortalecer Para se tudo tá ficando forte na glória Na glória Na vitória Meu Deus, eu tenho Eu tenho que dar um bom jeito Pra glória Que é a minha presença de Deus Que é a minha rev jelly Que é a minha presença de Deus Que é a tua muita Faz certo! Faz certo! No —ивenta não terra, no —ifenta não Teix Sahaja armies pela encheira Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Glória a Deus. Tchau. 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 pra pedir a dessa? Não vem pra buscar Jesus? Vem pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra que dá. Ô, observado, não. Arrumar namorado. Pega aí! Eu morro, galera! Eu não vou descer lá, eu não vou descer lá. 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 Tá foda! a vigília está até de dentro a vigília está botando o cabelo me mandou uma mensagem base esse dia no meu facebook pastor Fernando eu posso ir na sua vigília no seu cu pergunta é essa quem tu acha que eu respondi não entendi por que a pergunta eu sou muito cara de pau gostar de mim tem que gostar de uma pessoa franca eu sou igual o Natanael lembra de Natanael? Felipe, conheci Cristo lá de Nazaré Jesus, ele pode ver alguma coisa boa? de Nazaré? não Felipe virou fora então tu vem e vê porque o cara é o cara vamos lá ele é quando o Felipe chega Jesus opa olha aí aleluia aleluia é isso aí pode chegar Natanael pode chegar eu te vi fundo do tab embaixo da figueira é isso aí um verdadeiro israelita israelita e quem estão lá tomo tomo engano mentira falsidade aleluia aleluia é isso aí João Batista oh raça de víbora pra mim quem te quer quem tem que falar é aquele que sai de morto por que é por que é é forte né diabo por que Eu uso Túnica Eu quero saber que tu usa túnica Eu quero saber que tu usa causa comprida Eu quero saber que tu usa saia Eu quero saber que tu tá de manto De mistério e de jubilário Eu quero saber que teu caráter É diante de Deus É o teu caráter E eu não vou fazer a porta Da igreja aberta Mas se virar pra fazer a busca Vem se pagar Vem se pagar Vem se pagar E eu não vou fazer a busca Vem se pagar De quem vai morar Que tá perdendo o tempo De quem vai continuar Que tá perdendo o tempo De quem vai respirar Que tá perdendo o tempo Vem se pagar o tempo Vem se pagar Eu quero saber Quer saber que tu é um mistério Profundidade na tua vida Que tu é base Eu também sou Cada um tem o seu mistério O seu mistério com Deus Na terra, no monte, no baile Na igreja Na mesa de oração No curso de libertação Na consagração Cada um tem o seu mistério Sabe qual é o defeito? É porque tem muita gente Dando mal testemunho Está dando mal testemunho É porque eu uso túnico Eu quero saber Que o homem que usa túnico É o homem de Deus Para de família Compromissado Mas é fácil O que vai nos dizer Quem a gente é Não é a nossa roupa É a nossa caramba É a personalidade Vamos puxar Levantar a mão E a glória Vai nos carregos Eu tô pegando pra ler Esse negócio aqui Levanta a mão e dá glória Levanta a mão e dá glória Pra receber essa vitória Deu rolo de Deus Nessa terra E o varão vai desenrolar Quem não tiver preparado Vai começar A sair desfraçado Levanta a mão e dá glória Pra Deus Eu vi uma postagem esses dias Que me chamou a atenção Às vezes essas coisas assim Abre nossa mente Espiritual Mostraram uma foto De vários loucos Não sei se alguém viu isso Eu vi Vários loucos Que pegaram uma ovelhinha Quando foram comer uma ovelhinha Que Cada máscara Era um louco disfarçado Olha aí, ó Olha aí, Jesus E tá assim Pera da casa de Deus, irmão Não é mais ovelha Querendo comer ovelhas Olha o louco Comendo o louco mesmo Na terra Mas a hora do sábio O pedal tá chegando Ele vai contar Que você passou E vai te chamar Responsabilidade Ele vai ganhar O que eu tenho que matar Agora não é mais o que eu tenho que matar O rodo de prescície Ó Ei Pode ter gente Que mau caráter Deve Pode ter gente Que bate a pé Pode ter gente Que atriba Pode Basta A CIDADE NO BRASIL Diga glória, segura aí, diga glória Diga glória Ovelha, não era ovelha Era louco, barulho, que mistério Aleluia Tu tá engenhando o rolo? Sabe qual o defeito? Diga pro teu irmão, sabe qual é o mal? Melhor, sabe qual é o mal? É porque Deus fala, mas muitos não dão o ouvido Quem concorda comigo, tá glória pra Deus Irmão, que eu tenho visto Ministerialmente, eu tô 11 anos Ministerialmente, pastorando 11 anos, tipo, completar gole em junho Eu já vi, barulho Deu chegar pesado em dia Falar hoje Não faça isso, vigia Tá, tá, tá Era a mesma coisa Que Jesus lhe falou assim, ó Faça, vá Por que isso, irmão? Meu Deus do céu Será que nós estamos Com nossos ouvidos agravados Que não conseguimos mais ouvir a voz de Deus Será que você não consegue mais dar crédito? Que Deus não vai me crer Ele pode até ver o anjo Que eu creio Eu creio no anjo Deus pode ver o anjo Vai falar contigo Tu vê o próprio Senhor O próprio anjo Na forma de uma teofania Que é o anjo encarnado O Senhor, tá ali A forma de anjo Escuta isso Mas eu ainda acredito Que o maior veículo O que que eu disse? O maior Veículo De Deus Falar É o homem e a mulher Eu acredito nisso Deus, aleluia Por isso o interesse De Jesus Em salvar, libertar E muitas das vezes É os piores Que ele levanta Por que isso, irmão? Sabe por quê? Eu vou entender Porque muitas das vezes Aquele que se acha tão Ele não quer obedecer A risca do Deus Foi por isso que Deus Tá te levantando Foi por isso que Deus Tá te levantando Não tá entendendo Por que que Deus Tá te levantando Na tua casa? Não importa Se você é nova convertida Não importa Se tu tem um mês Dois meses Três meses Não importa Se é só você Não importa Se você é essa pequena Muito nova Muito velha Não importa O que importa É que foi você Que já fez a história da obra Levanta a família Agora pra Deus Aqui Diga prazer Quem gostou do meu olho Levanta a mão E dá glória Quem quer mais um pouco Desse mistério Levanta a mão E dá glória Quem quer mais um pouco Desse mistério Não tô com certeza Quem quer levantar a mão E dá glória Vem cá 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 Evangelista Vai Só fazer assim Que vai pingando a mão Não Abre a mão Assim ó Faz assim Apertei assim Bata um pouquinho Eu pude não sentir a glória Entra nesse olho Aí eu pude Vamos fazer uma oração O desnaste da maculha Quem acredita que Deus me faz Essa maculha Que é a glória Passa aí 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?